Hoje, dia 3 de abril de 2022, estamos em Timbor, onde vamos começar a nossa caminhada. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Eu vou estar chegando. Você vai aparecer mais porque está com a caminhada das deusas. Carla vai aparecer mais. Vou focar bem aqui, está vendo? Quem manda não está com a camisa das deusas, não vão aparecer. Ah, está aí. Lá vem o varão aqui sozinho, o Mário, França e a Valkyria. Oi! 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 Obrigado. Obrigado. Chegamos em Pomerode, ponto final do dia de hoje, de Timbó a Pomerode, em torno de 25 quilômetros. Obrigado. Obrigado.